E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Mas nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esse é os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV. Ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV. Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar dois recadinhos para vocês. Primeiramente, sempre faça o bem que Deus, você vai ter muito Deus no coração. Esses são os votos do canal Infornet TV. Depois eu quero falar para vocês que a Infornet TV tem os melhores TV Box para você e sua família. TV Box que vem com quatro servidores aleatórios, 80 mil em conteúdo, P2P americano. Você não paga nada por mês, tem suporte técnico de segunda a sexta-feira, um box homologado pela Anatel. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Temos mais de 50 modelos de TV Box, muito top para vocês. Os melhores TV Box com toda a interatividade. E você não paga nada por mês. Suporte técnico de segunda a sexta-feira, homologado pela Anatel, você encontra na Infornet TV. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Mas Jorge, como é que eu faço para comprar um dos melhores TV Box do mundo? Nosso Televendas está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo. Temos mais de 50 modelos para vocês. Mas vamos para o tema do vídeo. Jorge, eu estou podendo importar produtos da China para o Brasil? Como é que está? Eu fiz vários testes para vocês e vou te falar a minha experiência e como está sendo a experiência de várias pessoas que estão importando produtos da China para o Brasil. Antes de chamar a vinheta, eu quero falar para vocês que esse vídeo está baseado na portaria 156 da Receita Federal, no artigo 1º da Constituição Brasileira e no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. É um vídeo 100% na lei para vocês. Só quem pode importar é os ricos. Os pobres não podem importar. Agora vai para a vinheta. Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar para vocês como está a importação no momento que estamos gravando esse vídeo. Como está você importar um produto da China para o Brasil. Lembramos que nosso canal é mais vinculado à TV Box Streaming. Mas vamos falar de tudo. Você que quer saber importar um produto que você não acha no Brasil, você quer importar da China. A gente fez várias experiências e vamos demonstrar para vocês, tá bom? Primeiramente, peça de carro. Eu tenho um Lifan X60. Essa aqui é a Strava, o Lifan X60. E esse produto foi importado, tá? Esse produto foi importado. Fui tarifado? Fui tarifado. Vou mostrar para vocês. Nesse produto. Vou aqui mostrar para vocês. Esse produto aqui, ó. Vou mostrar aqui para a câmera. Esse produto aqui, ele custa R$ 65,00. Cada um. Essas aqui é a trava da frente. E aqui é a trava das portas de trás. Você vê que esse produto é R$ 65,00. Eu fui tarifado com esse produto aqui e mais R$ 65,00 por peça, tá? Então, fui tarifado em 50%. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa que é interessante. Ó, vou botar aqui para vocês aqui no AliExpress aqui. Kit de embreagem do Lifan X60. Como referência. Ele custa R$ 265,00. Tá? Aí você vai aqui embaixo. Ó quanto está o preço do frete. Junto. Porque ele já calcula o preço do frete. Junto com o preço do imposto, tá? Do produto, tá? Aqui ele vem dizendo, tá? E aqui ele vai falar para vocês qual o preço do frete. O preço do frete é R$ 611,00. Aqui, ó. Acho que a câmera está pegando aqui bem para vocês, ó. R$ 611,00. Um produto que custa R$ 295,00. Mas por quê? Porque está havendo muita perca. Tá? Está sendo muito tarifado. Eles estão retendo os produtos. Tá? Eles estão retendo os produtos. E você não está conseguindo. E o pessoal da China está tendo muita perca. Quero falar para vocês que esse vídeo está baseado na portaria 156 da Receita Federal. Que você pode importar 50 dólares e não ser tarifado. Mas tem uma coisa. Mas uma interrogação. De pessoa física para pessoa física. Na maioria das vezes o auditor fiscal entende que você está comprando. no AliExpress, na Shopping, como pessoa jurídica para pessoa física. Mas aquela pessoa que está vendendo para o AliExpress, para Shopping, são pessoas físicas vendendo para pessoas físicas. Mas aí vai dar interpretação do auditor fiscal. Quero falar para vocês que se comprar um mini teclado, como a caixa é pequena, na maioria das vezes das caixas pequenas, passa normalmente. Vamos dizer que 50% passa normalmente sem ser tarifado. Vai depender do auditor fiscal. Mas Jorge, e TV Box? TV Box, a maioria dos TV Box. Você pega, compra o produto na China, quando chega em Curitiba, esse produto, o que acontece? Esse produto chega em Curitiba, os correios mandam para a Anatel. E a Anatel faz o quê? Pega esse produto, o retém, transforma em mini PC e reverte para o governo. E o vendedor chinês perde, ou pega esse produto e volta para a China. A maioria das vezes. Jorge, está acontecendo em 100% dos produtos? Não está acontecendo em 100% dos produtos. Você que está vendo esse vídeo, você pode ter passado algum TV Box. Mas eu vou demonstrar uma coisa aqui para vocês aqui. Outra coisa que eu vou demonstrar para vocês aqui. Vamos para o aplicativo da Shopping. Se eu colocar aqui, TV Box da Shopping, o que ele vai dizer? Produto não encontrado. Está vendo aqui? TV Box. Produto não encontrado. Por quê? Porque eles já perderam muitos TV Box tentando esse produto chegar no Brasil. E quem fica com prejuízo? Você pede o reembolso e o prejuízo fica com o vendedor da China. Porque ele fica retido na Anatel. Quando não transforma em mini PC, esse TV Box é mandado para a China de novo. Mas quando transforma em mini PC, o vendedor da China fica com todo prejuízo. Quero falar uma coisa para vocês que não tem nada a ver com esse vídeo. Eu não vou... Não tem aqueles negócios da Receita Federal que faz aquele leilão da Receita Federal? Eu não vou para isso. Por quê? Porque aquilo ali é retido material de um pai de família que tentou sustentar sua família. Está entendendo? E eles fazem esse leilão da Receita Federal. Mas quando eles fazem esse leilão da Receita Federal, eles fazem sem nota. Cadê o código do consumidor do artigo 66? Está entendendo? Fazer uma afirmação falsa ou enganosa. Por quê? Porque automaticamente eles vendem sem nota fiscal. Sem garantia, sem nada. Vá você que tem uma loja vender um produto sem dar garantia para você ver. A justiça vem tudo em cima de você. Mas a Receita Federal pode vender um produto, fazer um leilão. Vender aquele produto sem nota fiscal, sem garantia, sem nada. Apreendido de um pai de família. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos ligar na Anatel para saber mais informações. Fica com a gente que a gente vai ligar para a Anatel agora para vocês. Anatel, Márcia. Boa tarde. O que a gente fala? Márcia, boa tarde. Fala com o Jorge. Tudo bom? Tudo bom, seu Jorge. Qual a informação que eu desejo? Márcia, eu queria uma informação sua. A gente está podendo importar a TV Box da China? A TV Box, deixa eu ver se está bom. Tá ok, te agradeço. Uma hora depois... Uma hora depois... Obrigada, doutora Valdar. Certo. O uso de equipamento não homologado na rede de telecomunicações é dado pela LGT, que é a Lei Geral de Telecomunicações. Tá. Mas saiu uma portaria nova agora... Tem o risco de segurança cibernética para as entidades, para os usuários contra as redes que podem ser afetadas com esses equipamentos. Tá. Mas os produtos nacionais, eles não são produzidos na China e desenvolvidos no Brasil? Ainda não está podendo importar... Eles são homologados pela Anatel. É, mas são produtos desenvolvidos na China, né? E são produtos produzidos na China e desenvolvidos no Brasil, né? Então, quer dizer que a Anatel ainda está retendo os TV Box se você fazer a importação da China, né? Quem eu falei, por gentileza? É Márcia. Renata? Não entendi. É Renata o nome da senhora? Márcia. Márcia, muito obrigado, viu Márcia? Nada, algo mais? Só isso mesmo. Como se quiser agora para responder a pesquisa, Márcia, eu agradeço a votar. Boa tarde. Por favor, avalia. Vocês podem ver, tá? Se o produto é desenvolvido, é produzido na China e a laucha é desenvolvida no Brasil, você não pode importar. Por isso que eu estou falando para vocês. No momento, não faça importação do TV Box. Agora, se você for no Paraguai e você pode trazer três produtos que não tem nada a ver, você passa normalmente. Porque a venda de TV Box no Brasil, ela não é proibida. É tanto que as marcas nacionais, elas são desenvolvidas, elas são produzidas na China e desenvolvidas no Brasil. Você vê que a gente ligar para a Anatel, ela fala. É o que está acontecendo. Mas Jorge, conseguiu passar um TV Box. Conseguiu passar. Mas 80% a 70% dos produtos em TV Box, ele não está passando. Chega em Curitiba, os correios mandam para a Anatel, a Anatel retém aquele produto, transforma em mini PC. Agora, para transformar em mini PC e reverter para o governo, ela pode fazer isso. Sem homologar, sem nada. Agora, para o cidadão de bem, você não pode fazer isso. E eu quero falar para vocês, os TV Box nacionais não prestam. Eles compram o pior produto da China, faz a certificação daquele produto com a Anatel. Eu não sei nem como é que a Anatel certifica esse produto e vende para você com preço elevado. Esse é um vídeo para orientar vocês, é um vídeo de utilidade pública. Esse vídeo está baseado na portaria 156 da Receita Federal e sempre o rico vai ser mais rico e o pobre vai ser mais pobre. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu falo a vocês, se vocês for importar TV Box, se você for importar peças de carro e outros produtos como o celular, você não faça a importação que o produto pode voltar ou você ser tarifado mais do que 50% ou o seu produto, ele ficar retido, transformado em mini PC, o governo vai pegar ele e vai dizer assim, é meu e pronto, você perde o produto e pronto. Por isso que eu não vou para esse leilão da Receita Federal. E quero falar para vocês que no leilão da Receita Federal, eu já encontrei muito MXQ 4K, tá? Muito MXQ 4K. Se eles não podem, a gente não pode importar, mas eles podem botar no leilão para vender para vocês sem nota fiscal, sem nada. Esse vídeo foi baseado na lei para vocês. Não importe nesse momento esses produtos que eu te informei. Muito obrigado a vocês. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Bom domingo e fica com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.